E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o João Menezes e hoje eu tô na quadra com o Silvio Bastos. Bom, hoje, como vocês já viram aqui, que já se apresentou, a gente tá com o João, João Menezes, mineiro, morando agora no Rio. E pra começar, João, se apresenta, como é que você se definiria pra gente? Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui nessa entrevista, esse programa bem conhecido aqui no meio do tênis brasileiro. Bom, eu me definiria como um apaixonado pelo tênis, um fanático assim, que gosta de jogar, gosta de trabalhar, gosta de treinar. E isso daí, é um apaixonado. Você mais ou menos caiu em cima daquilo que eu comentei do Thiago. É uma pergunta que quase que todos vocês, mas a ideia é exatamente começar quebrando, quebrando essa história de que, na verdade, você falou em entrevista, mas... Cara, a gente tá aqui conversando de tênis. Eu não sou jornalista pra ficar falando nada. A ideia é bater papo, falar. Você é apaixonado, eu também. E a ideia é falar sobre tênis. A gente falou um pouquinho antes agora, você de Uberaba. Você começa jogando em Uberaba. Conta um pouquinho dessa história. Como é que começou? Influência de pai, família, alguém da família jogava? Sim, sim. Meu pai jogava. Jogou relativamente bem, assim, pela primeira classe, assim, jogava legal. Meu avô jogava também, adorava. Era o que ele mais gostava de fazer na vida. E aí, final de semana, já viu, né? O pai vai pro clube. O avô, que é pai da minha mãe, vai pro clube. Acabava que a minha mãe tinha que ir pro clube também. Então, não tem jeito. O menino vai junto, né? É, cidade pequena, cidade interior, você não tem muita opção, não tem praia. Então, você vai pro clube e dentro do clube, você vai onde tá a família. Você vai onde tá a família. Então, tava meu pai e meu avô no clube ali, sempre jogando. Eu ficava batendo com a raquetinha, ou então, fazendo castelinho de areia na quadra, ou sei lá, fazendo qualquer coisa. Mas, se tem dois da sua família dentro, você já percebe que influencia, né? E com ali quatro, cinco anos, eu comecei a entrar, comecei a dar umas raquetadas e tal. E foi assim que começou. Tá, e isso aí, obviamente, era tudo uma brincadeira, né? Enquanto você ia em Uberaba, tudo meio que virou uma brincadeira. Mas, em algum momento, encaixa na cabeça da gente que aquilo deixa de ser uma brincadeira. E você começa a querer fazer mais, treinar mais vezes, treinar de uma forma mais séria. E Uberaba ficou pequeno, né? E aí, conta essa trajetória, essa evolução ali dentro do Juvenil. Bom, é, então, na verdade, esse momento, engraçado que comigo, foi bem marcante, né? Teve até um episódio, que foi o primeiro torneio CBT que eu joguei, que foi um brasileirão. Eu tinha, acho que, 11 anos, no meu segundo de 12, uma coisa assim. E daí, eu perdi, feio assim, foi a primeira vez que eu tinha jogado. E daí, eu falei pra minha mãe, falei assim, mãe, você precisa me colocar na aula de inglês. Ela falou, mas por que, filho? Eu falei, não, porque eu vou precisar falar inglês, eu vou ser jogador de tênis. Você tomou um pau e definiu o que você queria jogar. Eu falei, não, eu preciso fazer aula de inglês. Ela falou, por que? Eu falei, não, eu preciso, vou aprender pra viajar e tal, vai ser importante. Aí, a partir daí, eu coloquei na cabeça que era isso e tal, e comecei a me dedicar mais. Tinha 11 pra 12. Comecei a me dedicar um pouquinho mais e tal, com 15 anos. 15 anos eu saí de Uberaba, aí morei um ano em Uberlândia, treinei com o Tatinho no Praia Clube durante um ano. E depois dali, no ano seguinte, eu com 16, eu fui pra Itajaí, onde eu fiquei 4 anos. Aí, depois, fiquei 2 anos na Espanha. Ali, na época, tinha o Patrício, o Ivan e o Marcos estavam lá ainda, o Marquito ainda. E aí, você convivia com os três. Como é que era essa história de ter ali 3 ex-jogadores, 3 treinadores? Ah, era bem legal. O Marquito tinha acabado de se aposentar, então ele pegava a molecada ainda e botava no bolso, né? Ele pegava pra jogar ainda e, puta, passava o rodo na gente. E se dependesse dele, ele preferia treinar mesmo, jogar do que... Então, aí eles iam jogar e falavam, mas essa não pode errar e tal, não sei o que. Foi bem legal, foi um período que eu aprendi muito, cresci muito ali. E depois da minha passagem pelo juvenil, início de uma carreira assim no profissional, que me marcou muito por muitas lesões, né? Operei o joelho 3 vezes, tive a arma de disco na coluna, então... E isso aí, peraí, só pra contextualizar, que idade mais ou menos, já depois de juvenil ou ainda com 17, 18? É, no finalzinho do juvenil ali com 17, 18 eu comecei a sentir dor no joelho, então eu operei o joelho 3 vezes, que foram em 3 anos consecutivos, tipo 2014, 2015, 2016. E a partir daí, eu nunca conseguia ter uma sequência boa, sabe? De treinos e jogos, porque eu sempre tinha uma lesão, enfim, não conseguia alavancar. Daí eu meio desestimulado assim, sabe? Eu falei, não, cara, pra mim deu, tal, tô bem, tênis vai ser difícil, eu não consigo ter uma sequência, não consigo ter uma, sabe? Realmente ir mesmo e treinar e jogar sem ter lesão, sem ter dor. Eu falei, não, pra mim deu, tal. Aí, meu pai conseguiu fazer alguns telefonemas, tudo mais e, enfim, acabou que ele comprou duas passagens pra Barcelona sem eu saber, comprou escondido e me pediu, falou assim, não, vamos lá, tal. A gente vai nessa academia, fica uma semana, você treina, se não gostar, a gente vai embora e tal. Tá, mas nesse momento de saúde você tava bem? Tava bem, tava bem. Tipo, poderia ir pra lá pra fazer o que eu tivesse que fazer? Sim, sim, já tava bem. Só que, você vai continuar, mas todas essas situações que você passou, obviamente, foram horríveis, né? Você teve que interromper em algum momento, mas isso, eu imagino que te amadureceu muito. Isso te deu um nível de maturidade diferente de um menino da tua idade. Porque, o que que acontece? Ela te deixa mais forte, né? Me trouxe uma resiliência muito grande. É, ou ela te tira do esporte ou ela te deixa muito mais forte pra seguir. Ou ela te deixa muito mais forte, exatamente. Porque são, eu sempre costumo dizer que a pior adversidade pra um atleta é estar lesionado, né, cara? Não tem... Não poder treinar é muito ruim. Não tem jeito, cara. Você pode perder 12 semanas seguidas na primeira rodada, que ainda é muito melhor do que você tá lesionado e tá... Se você puder acordar no dia seguinte pra quadra, você tá feliz. Exato. Então, voltando, depois desse período eu fui pra Espanha e na semana, cara, putz, eu fiquei deslumbrado e tive uma semana de treino que foi acima do que eu tava esperando, né? Eu fui pra academia ali, que até hoje treina lá o Rublev, né? Eu treinei com ele a semana inteira e no final fizemos um jogo, treino assim, cara, e eu fui pau a pau. Perdi no terceiro set, assim, pau a pau. E isso tem quantos anos? Foi em 2016, eu acho. E vocês têm a mesma idade? Não, ele é o ano mais novo. Ele é 97, eu sou 96. Aí ele tava pra entrar no top 100, tava 100 e pouquinho e eu era 700, mais ou menos. E joguei de igual pra igual, falei, opa, peraí, talvez eu... Isso aí mudou a tua vida. É, falei, opa, talvez eu deva tentar mais um pouco. Aí eu fiquei lá, fiquei quase dois anos e foi um período também, de novo, que me fez crescer bastante, né? Morar longe, eu trabalhei muito duro lá, mas principalmente mentalmente, né? Que você fica sozinho, não tem a família, não tem amigos e a cultura do europeu é um pouquinho diferente, né? Ele é um pouco mais frio. É, eu costumo falar que o tênis, puta, treinei muita gente, obviamente joguei também, e o tênis ele amadurece a gente dentro da quadra, né? Não tem como, você joga, você passa 10, 12, 14, 16, 18, você acaba crescendo e amadurecendo dentro da quadra. Mas morar longe, sozinho, te amadurece fora da quadra. E aí quando você tem essas duas situações acontecendo simultaneamente, você vira uma pessoa muito mais madura, muito mais cedo que todo mundo. E isso aí, óbvio, acaba dando, demonstrando o resultado quando você tá jogando, competindo, né? Exatamente. E aí eu, enfim, eu saí de lá porque eu não aguentava mais ficar lá. Não tinha nada a ver com treino, com jogos, eu simplesmente não... Não era equipe, não era o coach? Nada. Não conseguia ficar lá mais. Cara, eu acabava o dia, 6 horas da tarde e, cara, não tem vontade de fazer nada ainda. Você tava em Barcelona? Tava em Barcelona. Que é um lugar maravilhoso. É, mas assim, porque a academia é bem afastada, então tipo, não é em Barcelona propriamente dito, sabe? É tipo, aqui, você tá no recreio, meio fora da zona sul? É, mais ainda, porque lá pra eu chegar em Barcelona eu tinha que andar 40 minutos. E, tipo, era um bairrozinho pequeno que não tinha quase nada. Você teria que, tipo, fazer a tua vida ali dentro, né? Você tá feliz ali dentro. Aham. Então, aí eu não tava me sentindo muito bem e decidi voltar. Esse foi um outro período que eu pensei, refleti, tive que amadurecer, o que eu iria fazer, o que eu iria... se iria continuar jogando e tudo mais. E aí decidi, por voltar a jogar, retornei ali a Itajaí, onde eu fiquei quase dois anos novamente. E aí tive o ano passado, que foi o meu melhor ano até então. Conquistas muito importantes, consegui dar um salto muito grande. Saí de 400 pra chegar top 200. Deixei de jogar Future praticamente, eu joguei só Challenger. Tive a minha maior vitória até hoje, que foi o Jogos Panamericanos, né? Ganhei a medalha de ouro. E agora, no finalzinho desse ano, conturbado, aí decidi que precisava de novos ares e tô aqui no Rio de Janeiro, no Tênis Rute. É legal. Bom, como eu te falei, a gente vai fazer essa conversa dividindo em duas partes. E eu acho que pra fechar aqui essa primeira parte, a gente mandaram uma mensagem aqui. E... vamos ver aqui. Oi, João! Bom, tô aqui pra te deixar um recadinho, falar um pouco da pessoa incrível que você é e que eu tenho a sorte e o privilégio de acompanhar de perto, de conviver. Bom, eu queria dizer que você, pra mim, é uma inspiração. Eu me espelho muito em você, em vários aspectos, tanto de personalidade, do jeito que você é com a sua família e também muito no tênis, do trabalhador incansável que é, persistente. E, bom, parabéns pelo ano. Eu sei que pode não ter sido o melhor de todos, mas com certeza foi de muito aprendizado, de muito amadurecimento e mudanças boas pra você e pra sua carreira. E eu tenho certeza que o 2021 vai ser muito melhor e vai te trazer muitas coisas boas e muitas alegrias. Um beijo grande! Por essa eu já esperava. Já esperava por essa? Não foi tanta surpresa, não. Mas ela não te falou, né? Não. Porque eu pedi pra ela aguardar. Mas quando você falou que teria duas surpresas, eu falei, é, uma acho que eu já sei quem conheceu. A segunda vai ser inesperada, mas vamos lá. E aí, agora pra fechar, vocês estão juntos, né? Sim, sim. É uma história bacana de duas pessoas que têm o mesmo sonho. Como é que é dividir o seu sonho, ou dividir ou somar o seu sonho com alguém que tem o mesmo sonho? É mais fácil? Ah, é bem legal, né? Porque, poxa, eu venho de uma família que, por exemplo, meus pais, os dois, são médicos, né? Então, tipo, você vê que profissões, tudo bem que eles se separaram, mas profissões semelhantes, acho que... Eu também, meu pai e minha mãe são médicos. Então, ajudam, né? Porque é muito difícil você ter, você conviver com uma pessoa e conversar com uma pessoa que tem um mundo totalmente diferente do seu, sabe? Então, por exemplo, a gente se ajuda. De repente, ah, eu preciso fazer isso. O que você acha de viajar? Você acha que eu chego dois, três dias antes, não sei o quê? Ou ela já jogou em um lugar que você foi, ou você já jogou. Ou então você fala, ah, eu preciso jogar interclubes, aí ela, ah, eu já joguei assim e tal, não sei o quê. Então, de repente, ela fala, não, eu preciso de um preparador físico. Eu falo, putz, tem isso. Então, são assuntos que um pode ajudar o outro, né? Então, a nossa comunicação é muito boa por causa disso. Legal. Bom, João, por hoje a gente fecha aqui e, obviamente, a gente continua falando. Valeu, obrigado. Pessoal, obrigado. Continue assistindo, compartilhando e se inscrevendo. Valeu.